E em todo o Vale do Guaporé A minha visita aqui foi muito gratificante porque eu falei para uma região, não foi só para uma cidade de Nova Brasilândia A minha voz, as minhas explicações sobre o nosso estado e sobre o meu governo Estendeu a Rolim, a toda a região da Zona da Mata, todos os municípios e também na região do Vale do Guaporé A rádio atinge longe O governador também fez questão de enaltecer a qualidade que o Grupo Sistema Imagem de Comunicação oferece Com suas emissoras de rádio e TV em todo o estado Eu quero agradecer aqui a Record, ao Everton Leone, a toda a direção aqui da rádio Vitória Regia em Nova Brasilândia Por essa oportunidade de acesso à emissora de rádio e à televisão Então eu até comentei no rádio que o Grupo Record em Rondônia é um grupo forte, organizado e progressista em crescimento franco Inclusive oferecendo ao povo de Rondônia que há de mais moderno em qualidade de televisão, de qualidade de geração de imagem De uma resolução pura Isso é fantástico, você vê detalhes na face da pessoa, uma rugazinha, qualquer coisa Até uma gotícula de suor que seria invisível nas outras na Record e Vista Então é perfeita Também acompanhando o governador, o prefeito falou que como administrador do município tem valorizado a emissora Pois este veículo tem prestado um grande trabalho para a sociedade, em especial ao povo brasilandense Sem dúvida nenhuma a rádio Vitória Regia é o nosso gabinete Quando nós recebemos o governador, recebemos liderança, nós levamos para a rádio Vitória Regia Lá eles comunicam com a população, fazem os compromissos e a gente depois faz o trabalho de apresentar projetos De fazer os encaminhamentos A Vitória Regia é esse grande instrumento então, gerador da voz do povo A Vitória Regia tem sido para nós um instrumento importante na conquista das obras, das transformações que nós produzimos aqui em Nova Brasilândia Ela sem dúvida nenhuma tem colaborado muito com os avanços desse município Com uma programação diversificada, a rádio Vitória Regia atinge toda a região do conhecido Vale do Guaporé Com programação voltada ao jornalismo, música e entretenimento de qualidade, como fala o diretor da emissora Com certeza, a rádio Vitória Regia tem se destacado muito por trazer a notícia sempre em primeira mão O fato aconteceu, nós já estamos apurando, já estamos passando a notícia e também temos aquele diálogo muito perto do ouvinte O ouvinte participa, pede música, tanto também participa da programação ganhando prêmios e também o destaque das notícias A rádio conta com uma equipe de profissionais experientes, como o locutor Jarmênio Campos, que comandou a entrevista com o governador do estado Nova Brasilândia do Oeste, segundo dados do IBGE, tem 19.874 habitantes e fica a 553 quilômetros de distância da capital do estado Nova Brasilândia do Oeste, segundo dados do IBGE